Oi, tudo bem? Como prometido no último vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês as fêmeas que nasceram no mês de março. É a primeira leva de aves nascida aqui no Criador, na estação reprodutiva de 2020. Eu gostaria que tivesse mantido a média mais fêmeas do que machos, mas infelizmente, já no mês de abril, isso se igualou e a quantidade de macho já superou a quantidade de fêmeas. Então, notem que o número de aves, como eu já mostrei para vocês nos machos, é baixo, porque o número de casais que eu fiz logo no início foi muito pequeno. Então, tem um volume de ave bem baixa e o grande número de aves nasceram, na realidade, em abril, já que eu montei a maioria dos casais já no mês de março. Espero que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí, gostaram. E aí, gostaram? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.